Oba, porcaria, merda, babaquice, porra, porra, putaria, putaria, puta que é o pariu, puta escrota, filo da puta, vagabundo, foda, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de uma égua, é pra puta que é o pariu, porra, bosta, estrume, bosta, 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 puta, bosta, hemorroida, filo da puta, bosta, 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 puta, família, e ponto final.